Seguimos aqui com o programa, vamos falar agora do Flamengo. Flamengo que empatou com o Orlando City, em mais um amistoso da pré-temporada lá na Flórida. Estádio lotado. Só tinha torcedor do Flamengo, basicamente. Com todo respeito aqui, boa parte do estádio estava torcendo para o Flamengo nesse jogo. Orlando City 1, Flamengo 1. Flamengo abriu o placar com o Pedro e depois levou o empate com o Angulo. A gente acompanhou essa partida, movimentação interessante do Nicolás de la Cruz. Também para a gente tentar entender, claro que é só amistoso, mas como o Tite pensa esse time do Flamengo para 2024. Ele começou jogando com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Gerson, de la Cruz, Arrascaeta. Everton, Cebolinha e Pedro. Esse é o time, né, Vamp, que você vem comentando. Acho que vai ser o time que vai começar a temporada aí, para valer. Temporada, né, o Pedro começa, nessa viagem, o Pedro fez dois gols, né. Quer dizer, vai se firmando cada vez mais com o Tite como titular. O Tite o levou para a seleção. O Tite assume o Flamengo na temporada passada, comanda, eu acho que em... Quantos jogos? Seis ou dezesseis, eu acho, né. Quer dizer, seis jogos. Eu acho que esse time aí vai ser o time titulável. Não, o Uruguai entrando no lugar do Ayrton Lucas. O Vinha. O Vinha. Vinha, acho que vamos disputar a posição. Eu acho que o Vinha, pelo que o Flamengo investiu, todos os fãs que fez... Sendo como o Tite vai jogar, aquele guardado mágico lá, ele vai na coletiva, fala da qualidade do Arrascaeta, do Gesso, dos caras para poder enxergar o jogo, mas os laterais mais por trás, né. E, para mim, cada vez mais, o Bruno Henrique e o Gabigol ficam distantes da titularidade. Agora, Vinha versus Ayrton Lucas é uma bela disputa, né. Pelo modo como o Vinha joga, apoia bem, joga por trás. Na seleção ele joga até como zagueiro. Tite gosta desse lateral zagueiro, né. Que o Danilo fazia isso na Juventus e sempre foi convocado pelo Tite, né. Porque ele tem um meio campo que é leve. Tudo bem, pré-temporada tudo, tomou um sufoquinho. Tomou um sufoquinho lá no primeiro tempo. Levou. Tomou um sufoco, mas... E o gol que o Flamengo levou, o gol que o Flamengo levou, lembrou muito os gols que o Flamengo levou na última temporada. Angulo. Angulo, o nome do Cuduco. Jogou na base. Jogou, estava emprestado para o Orlando City, e agora o Orlando City comprou em definitivo o Ivan Angulo. Mas, cara, esse gol do Flamengo é uma tabela... Está numa fase, ganha dinheiro até com o Angulo, hein. Minha, ó. Olha... Que fase que ele falou. Se comprar e entrar nessa super loteria aí, enfim, na loteria gringa, é capaz de ganhar também, porque fase. E o gol dele, você vê, é uma jogada rápida. Uma tabela rápida. Tabela. E a zaga do Flamengo só observando. Só observando o gol do Orlando City. Lembrou muito o sistema defensivo do Flamengo. Ontem eu até cheguei a conversar isso com o Mauro César, ele falou, é, o Flamengo que ativou o modo banana internacional no jogo deste fim de semana. E o John Texter lá vindo o jogo, né? E o John Texter junto com o Landin. Também teve isso. É, foi lá para comprar. Sendo que no mesmo momento o Botafogo estava jogando pelo Campeonato Carioca. É, mas ele foi lá para comprar o Mateuzinho, né? Imagino que sim. Falou na transmissão. Imagino que sim. Os dois tentaram. O Mateuzinho está cobiçado, hein? Que coisa fantástica. E aí o jogador que estava no Corinthians, treino aberto, assistiu o jogo contra o Guarani, aí volta para o Flamengo. Jogou agora na Arena das Dunas. Jogou pelo Campeonato Carioca. E está envolvido numa disputa com o Botafogo e Corinthians, né? O Flamengo intermediando tudo. Ouvi por aí que o Botafogo está apresentando uma proposta interessante, mas que o jogador, como já veio aqui para São Paulo, já teve aquele contato com o torcedor, já criou uma conexão e já se imaginou vestindo a camisa do Corinthians, está escolhendo o Corinthians. Olha como que a vida... Está querendo o Corinthians nesse momento. Nesse momento. Tudo pode mudar, mas nesse momento, Corinthians. Diga, Piperno. Não. Olha só como que a vida é. O Mateuzinho, de uma hora para outra, poderia quase que ser um personagem de alguma crônica de um Nelson Rodrigues da vida. Esses gênios. Então, porque o Mateuzinho, até um dia desse aí, ele era a terceira opção para o lateral do Flamengo. De uma hora para outra, o Mateuzinho vira pivô de uma disputa entre os dois clubes mais populares do Brasil. E por fora, corre um investidor milionário. Ali do texto. É um negócio sensacional. Não, não, não. Você esqueceu, não. Você esqueceu do Red Bull Bragantino. Ah, é verdade. Mais um. É, teve o Red Bull Bragantino também, né? Que queria ele, né? Que coisa maravilhosa. Aí ele não topou, pegou. É Natan, né, Bruno? Natan, do São Paulo. Eu acho que esse Natan vai dar caldo. Eu falei aqui, naquela semana, ele pegou. Fez um gol contra a portuguesa. Passada larga. É, rapaz. O Vampeta mandou ficar de olho no Natan. Então, você que está em casa aí, enfim, assistindo, acha que a sua vida não tem nada dando certo, pense aí no Mateuzinho. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Agora, a gente está chamando ele de Mateuzinho, mas pelo que eu entendi, é Mateus França agora. Agora mudou, é. Agora é o Mateus França, porque ele falou que é ano novo, vida nova. E ano passado a gente trouxe informação que ele se espelhava no Rodinei, que também deu a volta por cima. E está querendo a volta por cima na carreira também, o Mateuzinho. Agora é o Mateus França. Bruno Prado, sobre o Flamengo e essa pré-temporada aí nos Estados Unidos, no segundo jogo do Flamengo por lá, empate contra o Orlando City, Bruno. É, é uma pré-temporada mesmo, né? O Piperno até falou que temos jogos aí de pré-temporada valendo pontos, e ali era uma pré-temporada mesmo, um amistoso controlando o City. O Flamengo teve esse período nos Estados Unidos. O time que vai iniciar deve ser esse mesmo, e depois ao longo da temporada, de acordo com o desempenho... Pode ir mandando um outro, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Jogador... É, tem jogador que machuca, tem jogador que joga mal, jogador que surpreende, joga bem. Vai ter convocação, vai ter Copa América. O Flamengo tem um monte de jogador de seleção sul-americana, e pelo menos cinco devem estar na Copa América. Os quatro uruguaios e o Pulgar. E se o Dorival levar alguém aí no Brasil, pode ter mais alguém aí. Vamos ver quando o Dorival começar a fazer as convocações dele, quais são os planos dele para a seleção brasileira. Então, o Flamengo é um dos times que provavelmente vai perder mais jogadores aí durante a Copa América, e é um período um pouco mais longo durante o Campeonato Brasileiro. Então, vai acontecer muita coisa, mas a princípio esse é o time para iniciar. É um time que tem muita qualidade, é um time bom. Ano passado também não faltava qualidade. Ano passado foi mais uma bagunça, né? Que começa... Esse início de ano é complicado, porque tem... Assim, as competições mais importantes, elas são decididas lá no fim do ano. O ano é medido, como o Vampeta falou, ninguém se prepara para ser campeão da Supercopa do Brasil. Mas tem o peso ali do momento. Mas o ano é avaliado. Como foi o ano do Flamengo? A gente vai falar 2024, lá no fim do ano, quando soubesse. Ele foi... Como foi no Brasileiro, como foi na Libertadores, como foi na Copa do Brasil. É ali que a gente vai medir. Mas esse início de estadual, essas Supercopas, Recopas, causam um certo estrago. O ano passado do Flamengo começou a ficar tumultuado, aí era uma coisa que não tem esse ano em fevereiro, que foi o Mundial de Clubes. Mas aquela derrota para o Al-Rilau, a partir dali começou uma, como falam, uma bola de neve que foi ficando grande, era pequenininha, aí foi crescendo, crescendo. O Flamengo não se recuperou da derrota para o Al-Rilau, acho que o ano inteiro, assim, porque ali começou a cair o Vitor Pereira, que tinha acabado de chegar. Foi o técnico que o Flamengo apostou para 2023. Ali naquela derrota, ele já começou a ficar contestado. Tomou o pau dele no Carioca. Ele já tinha perdido no Palmeiras a Supercopa. Aí perdeu a Recopa para o Del Valle. Aí quando perdeu a final do Carioca, mandaram embora o Vitor Pereira. Então ele nem chegou no Brasileiro. Aí veio o Sampaoli. O Sampaoli teve mais problema ali, teve preparador físico, enfim. Foi uma bagunça o ano do Flamengo, mas qualidade sempre teve. O time foi campeão em 2022, de Libertadores, de Copa do Brasil. Então, imaginando que o Tite, eu acho que ele vai ter um pouco mais de estabilidade, até pelo perfil dele, pelo tamanho do Tite, cara de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de super campeão, eu acho que ele vai ter um pouco mais de estabilidade. Se ele tiver, eu imagino que o Flamengo vai ter um ano muito bom, porque qualidade tem de sobra ali. O Flamengo que empatou com o Orlando City, encerrou a série de compromissos lá na Flórida. E a passagem se estende por mais alguns dias para encerrar a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, na quarta-feira em Belém do Pará. E em entrevista coletiva, a Arrascaeta analisou o período em solo americano e a importância para o ano de 2024. São dez dias já do Flamengo nos Estados Unidos, uma rotina intensa de convívio entre a delegação, concentração, treinamentos, dois amistosos e até mesmo um churrasco. E nós temos a fala do Arrascaeta para você aqui no programa, as aspas do Arrascaeta, que diz o seguinte, abre aspas, Esse momento é importante para a gente criar um grupo vencedor, com união humana, ajudar o próximo, sentirmos como irmãos. Para ser campeão, vai ter que ter um bom ambiente. Essa viagem, tenho certeza, que tem sido muito boa nessa parte. A gente passa muito tempo juntos, conseguimos fazer um churrasco. Na parte física, a gente tem se exigido muito. Estamos aguentando, estamos fazendo tudo o que o técnico pede. E nós, que sairemos beneficiados. Fecha aspas. Está aí a Arrascaeta. Estamos voltando para a Rádio Jovem Pan. Eu vou querer saber a opinião do Vampeta em todas as plataformas, do jeito que ele gosta, do Bruno Prado e do Piperno. Sobre o Arrascaeta, falando aí do grupo do Flamengo, do Bom Ambiente, que rolou até churrasco, hein? Rolou até churrasco. E agora, o mundo de Uruguai, os caras sabem fazer churrasco. Os caras sabem fazer churrasco. Ó, 3, 2, 1. De volta na Rádio Jovem Pan, falando do Flamengo. A gente acompanhou aqui uma fala do Arrascaeta, falando da importância de ter um bom ambiente, que está sendo importante. Eles estão fazendo até churrasco lá nos Estados Unidos, fizeram um churrasco, que estão cuidando do ambiente lá nos Estados Unidos. O Flamengo está muito junto lá, está muito próximo, né? Os jogadores, comissão técnica, nesses 10 dias dos Estados Unidos. E o Arrascaeta citou. Deu tempo até de fazer um churrasco, Vampeta. Isso ajuda? Vai ajudar o Flamengo? Ajuda. Vai lá, momento de fogo, os atletas se reúne ali. E você falou aí, ó. 4 Uruguai só vai fazer churrasco. Tite do Sul, bota o chimarrão. Aí, se ganhar um ceviche, bota o Pulgar para fazer. E, se tiver música, bota o Gabigol para cantar. Está tudo entrosado. Léo Gabi. É, entrosadíssimo, né? E como é que chama a música dele mesmo? Ah, quem gosta é o Mauro César Pereira e o Pilhado. Mas é isso, né? Foi pela temporada, tudo ali. Eu vi na coletiva ele falando da União, Tite falando também. Mas quando começar para valer, vai achando que fica todo mundo satisfeito ou não, viu? Quem fica na casinha fica puto. O Flamengo só tem estrela. É, gerenciar esse grupo não é fácil. Ainda mais, a gente está falando desse Flamengo, que é o que tudo indica, com o Gabigol e o Bruno Henrique no banco de reservas. Rapaz, o churrasco, será que resolve, Piperno, nessas horas, para unir todo mundo? Resolve, eu não sei. Não sei se a carne estava boa, se estava ao ponto, como é que foi. Mas o fato é o seguinte, nota mil para a estratégia do Flamengo nesse começo de temporada em fazer uma pré-temporada longe, em outro mercado, expondo a sua marca para o outro público, ganhando dinheiro com isso. E muita gente com dor de cotovelo. O Flamengo fez mais um golaço. Então, tem lá o seu time reserva para jogar o campeonato estadual, que todos sejam felizes. Mas a verdade é que eu acho que a estratégia funcionou perfeitamente. O Flamengo arrastou multidão de novo fora do Brasil. E para a marca Flamengo, isso foi excelente. Bruno Prado, sobre esse ambiente do Flamengo e a declaração do Arrascaeta, a fala do Arrascaeta, sobre essa união do grupo nesses dez dias de Estados Unidos. dá para a gente esperar alguma coisa desse Flamengo, dessa união? Como disse o Bampeta, tem muita estrela, muita grife nesse time do Flamengo. É difícil gerenciar. É, assim, nesse início de temporada, época de contratação, de mercado, de expectativas, é tudo muito bonito até a bola começar a rolar. Isso acontece em todos os times. O próprio Corinthians estava cheio de expectativa. É quando a bola começa a rolar e começa a dar problema. Então é isso. O Flamengo praticamente não jogou esse ano ainda. O time titular fez um jogo no Carioca ali, contra o Aldax, ganhou tranquilo e foi jogar nos Estados Unidos. Então não começou ainda para valer o ano para o time principal ali do Flamengo. Então quando a bola rolar é que a gente vai ver. Se o time render bem, as coisas vão andando bem. Aí mesmo quem está no banco pode estar bravo, mas não vai falar muita coisa porque o time está ganhando. Se estiver perdendo, se tiver tropeço aí, quem está no banco já começa a... Pô, tem que pôr esse cara aqui. Como é que pode ficar o outro Gabigol no banco? Como é que pode ficar o Bruno Henrique? Então depende muito de como a coisa vai rolar. Aqui tem qualidade ali para fazer um bom ano? Tem. Tem muito jogador bom. Então o normal é que faça um bom ano. Mas o ano passado o que atrapalhou foi a bagunça. Foi questão interna que acaba tendo influência no que acontece lá dentro. Aí problema entre a comissão técnica, jogadores, mas qualidade ali tem para fazer um ano muito bom. O Flamengo tem qualidade e a gente quer ver esse Flamengo do Tite. Agora o Flamengo começando a pré-temporada com planejamento. O Bruno Prado citou, o Van Petra, o Piperno, essa troca constante de técnicos dentro do Flamengo. Vamos ver esse ano. Como é que vai ser esse Flamengo do Tite em 2024. Você participa através das redes sociais, arroba jovem para esportes. Estamos em todas as redes. Ainda falando aqui do Flamengo, dessa pré-temporada, o Flamengo que jogou nos Estados Unidos e no mesmo dia jogou pelo Campeonato Carioca lá na Arena das Dunas em Natal. E entrou em campo com o Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Diegão, Wellington, Thiago Maia, Everton Araújo, Rayan Lucas, Lohan, Verton e Peterson. Com os nomes aqui das categorias de base, jogadores do Sub-20 do Mengão, mas tem Thiago Maia, a gente está vendo aqui Mateuzinho, Pablo e o Matheus Cunha no gol. Pelo menos quatro figuras conhecidas aí que já tiveram passagem pelo time do Flamengo. Estavam jogando até pouco tempo com esse Flamengo que hoje está nos Estados Unidos e que em breve retornará ao Brasil para jogar o seu próximo compromisso no Campeonato Carioca lá em Belém do Pará. Bruno Prado, Vampeta e Piperno. Então, falando aí desse Flamengo, vai ter uma disputa na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Vinha. Eu acho que o Vinha sai na frente porque o Ayrton Lucas começou bem a última temporada, foi até convocado para a seleção brasileira, mas depois foi caindo um pouco o nível e o Flamengo se esforçou, pagou o Matias Vinha e não foi barato o Matias Vinha. Então, acho que deve começar com o Matias Vinha. Vamos ver como é que o Tite também vai gerenciar essa disputa pela lateral esquerda, Bruno Prado. São características diferentes, isso eu acho legal ter um cara que defende mais, é mais de saída de bola, pode apoiar mais por dentro e outro que eu vejo o Ayrton Lucas mais como cara para ir para o fundo. Até em alguns momentos os treinadores que passaram no passado tentaram fazer o Ayrton Lucas mais na saída de bola, articulando por dentro e ele não foi bem assim. O forte do Ayrton Lucas é chegar forte na linha de fundo. Então, depende de como o Tite pretende armar o time e do outro lado também, acho que aí a qualidade abaixo da esquerda, na direita, tem menos, mas também Varela e Wesley de características diferentes. O Wesley mais de apoio e o Varela mais parecido com o Vinha, o Wesley mais parecido com o Ayrton Lucas. do Ayrton Lucas.